Estou aqui com o Gerri Adriano, que acabou de ver o nosso espetáculo, que aguenta essa verdade. O que você achou, Gerri? Achei maravilhoso. Achei uma coisa relax, um teatro verdade, uma coisa bacana, onde ninguém está ali se importando com a impertigação. Eu acho que é importante a pessoa se divertir, e eu me diverti imensamente, os atores todos estão ótimos, as pessoas estão se sentando muito bem em todos os papéis. Você tem um timbre de voz, eu estava dizendo, você tem uma coisa maravilhosa, um timbre de voz fantástico. Pois é, muito obrigado. E olha, o grupo é maravilhoso. Amém. Muita sorte, felicidade, um grande prazer. Valeu.